Olá assinante querido, saudações de acordo com o momento que você receber este vídeo. Eu sou o Master Coach André Renato, sou coach financeiro e hoje eu vim conversar com você que é investidor de FEG. Fica comigo nesse vídeo que eu vou apresentar para você três avaliações que eu fiz em sites de rastreamento de tokens para falar sobre FEG Token. Você que é investidor de FEG vai adorar esse vídeo porque tem muita informação relevante para o FEG Token. Fica comigo que você vai ver que o FEG Token passou com louvor nas avaliações e se candidata realmente a ser um dos tokens mais explosivos de 2022. Se você já é inscrito no canal, deixe seu like nesse vídeo, compartilha, curte, comenta. Faça um movimento aqui embaixo nos comentários que eu quero saber o que você achou desse vídeo. Se não é inscrito ainda, por favor, se inscreve no canal. Me ajuda a continuar evoluindo. Eu sou grato a você, eu sou grato a sua participação. É uma honra saber que você está aí do outro lado, grato pelo apoio. E vamos lá, vamos ver as avaliações e no final você deixa seu comentário falando o que você achou do vídeo. FEG Token, um token que já tem quase mais de um milhão de holds, um token famoso, um token que está aí na crista da onda para explodir. Vamos pegar aqui o contrato dele, é Ethereum. E vamos lá dentro do BS Check, vamos mudar a rede para Ethereum e vamos colar aqui o token FEG. E vamos mandar verificar. Esse é o contrato da FEG. E o que a BS Check diz arriscado? Por que o FEG é arriscado? Porque provavelmente é um token que está em formação, ainda vem com aquele apelido de meme coin e alguma coisa a plataforma não encontrou. Alguma coisa essa inteligência artificial da BS Check.io não encontrou. Vamos ver. FEG Token, quase 59% dos tokens queimados. O Honeypot, claro que a gente sabe que é ok, está beleza, a venda está bem. Aqui, propriedade do token, função suspeita detectada. Titulares podem ser excluídos. Esse é um token, essa é uma ponte Ethereum. Aqui está dizendo que ele não está renunciado. E nós sabemos que esse token é renunciado. Então, por isso que é importante ter várias análises. Informações sobre carteira de desenvolvedor. 0,35, 006, 0000, 001, 0000. Então, aqui está ok, liquidez ok, porque a carteira não tem grandes quantidades em uma única carteira. Pool de liquidez. Aqui aparece um bloqueio importante, bastante coisa bloqueada. E nós sabemos que esses tokens da FEG estão bloqueados, mas a verificação ok, beleza. 98,82% dos tokens queimados ou bloqueados. Principais titulares, os holders. 1,90% fornecimento, 1,37%, 1,28%, 0,77%. Esses são os holders. Aqui em cima são os desenvolvedores, tá? Então, não confunda. Carteira de desenvolvedor é uma coisa e holders é outra coisa. Então, aqui diz que tem algumas maleazinhas, né? Mas a liquidez está ok também. E esse token pede um pouco de atenção por causa dessa aba aqui, proprietário do token. Aqui diz que ele não renunciou e por isso que pede um pouco de atenção. Aqui arriscado, beleza? Agora vamos ver o mesmo, o mesmo token na carteira BSC. Mudamos aqui para Binance Smart Chain. Vou botar aqui o contrato na Binance Smart Chain e vou mandar verificar. Aqui aparece um aviso, tá? É outra qualificação. Aqui aparece um aviso. O aviso, a qualificação do token da Ethereum, ela é um pouco mais, vamos botar assim, num nível maior de atenção, que é arriscado. Aqui é aviso, está pedindo para você ter um aviso e analisar. Vamos ver o motivo desse aviso? Vai estar gripado, tá? Tokens queimados, 57,75% usando o total, quase 58%. Esse token foi criado em 12 de 2 de 2021. O token do Ethereum foi criado antes. O Roney Pot é vender, você sabe que está legal. Taxa 2%, imposto 2%. Oferta total, 104 trilhões de tokens, igual a carteira da Ethereum, todos sabemos disso. O proprietário do token renunciou. Interessante, né? O token, a carteira da Ethereum aparece não renunciada. A carteira da Binance aparece renunciada. Então, é só uma questão de verificação. Já te falei que essa questão de renunciar não tem importância tão grande assim e é o mexer no projeto ou não mexer no projeto. Informações sobre carteira de desenvolvedor pela Binance Smart Chain. Os desenvolvedores têm uma quantidade alta de tokens, então tem que ter atenção a isso. O pool de liquidez na rede Binance não aparece. O total bloqueado e a gente sabe que está todo bloqueado, né? A liquidez é total desse bloqueio total da FEG. Informação dos principais titulares também está ok. Tem algumas baleias na FEG, óbvio, mas passou, a ferramenta aprovou o token pela Binance Smart Chain. Percebe, então, que ele recebe um aviso e é um aviso com mais de 50% do preenchimento, mas não é algo que vá interferir na evolução do contrato. Vamos analisar por outros fatores. Aí você busca em outras ferramentas, você faz a sua análise de outra forma. Mas aqui é muito importante que você entenda que é um analisador para te auxiliar. Não para definir se você vai comprar ou não a moeda, porque essa definição sempre será sua. Se você gostou dessa ferramenta, escreve aqui embaixo se você já conhecia, se você já tinha usado, o que você achou da ferramenta. Na criptomoeda, o Roney Pot é um tipo de golpe onde você pode comprar um token, mas você não consegue vendê-lo. Em outras palavras, o dinheiro que você investe é essencialmente roubado, deixando você com um saco de moedas que você não pode negociar. Golpes de Roney Pot geralmente funcionam da seguinte maneira. Um golpista cria uma pré-venda de tokens e o promove em vários canais. No entanto, um pedaço de código é escrito no contrato que só permite que certas carteiras vendam a moeda, geralmente a carteira do golpista. Quando a moeda é lançada, investidores desavisados a compram, fazendo com que o preço aumente ou bombeie. A bomba é muito exagerada, já que não há atividade de venda. O golpista então vende quando quer, sacando os pontos roubados. Como funciona um golpe de Roney Pot? Golpes de Roney Pot provavelmente têm seu nome de alguém ficando com a mão presa em um pote de mel. O mel representa algo doce e sedutor, como uma moeda de bombeamento. No entanto, uma vez que sua mão está dentro do frasco, ele fica preso. Uma das características que fazem os potes de mel tão bem-sucedidos é o fato de que eles caçam a ganância e o fomo. O fomo é comprar sempre no topo. Uma vez que está escrito no contrato que ninguém, exceto algumas carteiras, pode vender, o preço da moeda dispara. Esse tipo de golpe pode durar dias ou semanas. À medida que o preço continua a aumentar, os investidores são encorajados a segurar, uma vez que acreditam ter encontrado uma joia de moeda. Uma vez que os golpistas estão satisfeitos, eles saem e levam todo o dinheiro. Potes de mel são, infelizmente, difíceis de detectar antes do lançamento. No entanto, existem algumas ferramentas que você pode usar para auditar contratos inteligentes, para determinar se o projeto é um potencial Roney Pot. Uma outra ferramenta aqui, chamada Token Sniper, por exemplo, analisará o contrato para determinar se o token é vendável. Outra maneira de determinar se um projeto pode ser um Roney Pot é ser paciente e dar uma olhada no gráfico de preços no lançamento. Se você notar que o preço do token continua a subir constantemente, sem qualquer atividade de venda, esta é uma bandeira vermelha. Então, o que isso quer dizer? Essa matéria é da Crypto Definitions. O que isso quer dizer? Aqui vem um ensinamento muito legal para você, muito legal. Aqui vem um ensinamento muito legal para você. Se você perceber que um determinado token está com uma subida e só tem candle verde um atrás do outro, e é uma subida sem fim, uma escalada rumo ao topo e ninguém vende, só compra, você precisa ligar o botão de alerta. Porque se só tem compra no gráfico de 15 minutos, de 5 minutos, é importante você usar um período de gráfico menor. Se só tem compra nesse gráfico, sinal que ninguém está conseguindo vender. E se não tem ninguém vendendo, qual é a indicação que está aparecendo ali? Qual é o ensinamento que você pode estar vendo? O que pode estar sendo mostrado para você e você não está percebendo? Será que é um Roney Pot? Será que só o desenvolvedor consegue vender? Então, muita calma nessa hora. Não se deixe levar pela emoção do mercado. Não seja um investidor emocionado que compra fomo. Viu no alto e compra, viu no topo e compra. Calma. Analise o projeto. Essa série de vídeos vai te ajudar a descobrir se o token é malicioso, se o contrato é bom, se é arriscado, se não é. Já tem um vídeo disponível no canal, você já pode assistir. Vou deixar no card para você ver. Aqui está no card, você pode ver. Vão ter outros. Esse é o segundo e viram outros mais, para você ter a certeza que você vai fazer. A partir dessa série, você não compra token de forma emocional. Nunca mais. Você vai usar a razão para identificar se aquele projeto é bom ou não. Para de apostar seu dinheiro. O mercado de criptomoedas não é um cassino. Não é uma roleta que você vai botar seu dinheiro. Aqui é negócio. E você tem que ter todo o cuidado do mundo para preservar o seu investimento e para proteger o seu capital. Então, vamos lá para a auditoria. Eu deixei aqui já o FEG, já prontinho para a gente analisar o FEG, tá bom? Eu estou usando na Quick Audits o contrato Binance Smart Chain. Não sei por qual razão ele não está trabalhando com o contrato da Ethereum. Eu vou colocar o contrato da Ethereum aqui para você analisar comigo. Você vai perceber que não vai dar resultado. Vamos lá. FEG token. Aqui vem o preço, aqui vem o market cap. Aí você vem aqui nos titulares, 938.157 endereços para 104 milhões de tokens. Legal, você está vendo isso aqui. Aí você vem aqui no gráfico da PULCOIN. Vamos ver se vai abrir o gráfico da PULCOIN pela Quick Audits. Aqui diz que o contrato foi renunciado, tá? Isso é muito importante porque o... É bom você saber porque o detentor, o desenvolvedor não mexe mais. Aqui vem dizendo que a liquidez do contrato, quanto maior a pontuação, menor a probabilidade de qualquer um que detém o aporte de liquidez neste token, incluindo o desenvolvedor, para remover essa liquidez do PULCOIN. Ou seja, 100%, a saúde do PULCOIN de liquidez, 100%, muito top. Saúde do abastecimento, quanto maior essa pontuação, menor a probabilidade que as baleias esvaziem o valor da moeda. Ou seja, tem pouca baleia movimentando. Elas não têm o direcionamento e a probabilidade de despejar moeda. 100%, 100% de saúde no abastecimento. Saúde contratual, quanto maior essa pontuação, menor o código potencialmente malicioso que foi detectado no contrato. Saúde do contrato é top, 100% de saúde. Então, o FEG token pela Quick Audits é um token extremamente poderoso, extremamente confiável. Não vem nenhuma observação, a não ser as métricas de 100%. Nada contra o FEG token pela auditoria rápida da Quick Audits passou com louvor. Então, sempre lembrando para você que esse vídeo tem caráter educacional, esse vídeo traz conhecimento para você. Você deve usar a Quick Audits como um site para te trazer mais informações e jamais esse vídeo vai ser uma indicação de compra. Jamais esse vídeo vai ser uma forma de você entrar ou sair do mercado. Você vai ver essas informações, vai analisar a partir dos seus dados, vai coletar mais informações em outras plataformas e aí sim, vai tomar sua decisão por sua conta e risco de participar ou não do mercado, de comprar ou não FEG token. Seja bem-vindo ao Isdiscoin a SCAN. Esse é o site que eu vou te apresentar agora. Traduzido fica Isdiscoin a Falcatrua, ferramentas de dados de análise de riscos. FEG token, vamos clicar na FEG token e vamos ver o que vai falar. FEG token profile, FEG, rating D, classificação D, ok. É um token balanceado, nanocapitalização, dizendo que é uma capitalização pequena. Aqui vem alguns pontos de dados ausentes. Esse perfil ainda não está esperando os seguintes pontos de dados. Equipe e projeto, segmento Bitcoin Talk. Ele tem de 0 a 100, 90% de credibilidade. Aí vem aqui desenvolvimento, sentimento, comunidade, consciência, credibilidade e volume. Desenvolvimento não tem nenhuma marca, sentimento está completo, comunidade completa. Consciência não aparece nada, credibilidade completa e o volume também sem marcação, sem informação. Classificação ok. Market cap, 370.579.718,71. Dominância do mercado desconhecido, volume de 24 horas, 941.698 dólares. Preço, 80,371. Aqui vem falando do FEG token. Classificação dos membros, 4 de 5. Votado, lua, boost versus beers, neutro. Atende estar, não. Sinal de membro não afeta a pontuação do perfil. Aqui você veja onde você vai votar. Por exemplo, eu vou votar aqui, moon. Para mim é para lua, ok. Aqui você clica para revisar, para você dar alguma informação. Aqui você escreve se é bearish ou bunch. Aqui, mais uma informação. Aqui você vai escrever sobre preço para dar alguma informação para eles. Aqui relatório e vai compartilhar. Então, você aqui, nessas abinhas aqui, você ajuda a montar o relatório para Itiscoin, a Scam. Aqui vem falando sobre detalhes do projeto. Aí fala sobre o FEG token. Você já conhece. Se você quiser, você entra aqui e dá uma lida. Aqui vem falando do FEG token, dos titulares e tudo mais. Aí a gente vai aqui. Eu não vou ler para não ficar muito longo o vídeo. Aí vem aqui, contratos. Aí vai aparecer aqui o contrato da Eter, da rede da Etéreo. Está aparecendo aqui o contrato da rede da Etéreo. Aí vem aqui, declaração do projeto. As declarações do projeto são fornecidas por membros cêneros da equipe. Relatório completo. Aí vem dizendo aqui, desenvolvimento 2.7, sentimento 7.8, comunidade 6.9. Aí vem falando assim, credibilidade. Credibilidade, nota 7, volume, nota 2.7. E a nota de consciência é a nota mais baixa que tem, 1.57. FEG token de segurança. Token FEG tem uma pontuação de segurança de 5.41. FEG token é um token nanocap. FEG token é adequado para um estilo de investimento equilibrado. Aqui ele vai apresentando, e diz, com a SCAM, vai apresentando uma série de particularidade do relatório que eles prepararam para a FEG. E esse aqui a gente vai ler junto. Este perfil tem dados suficientes para realizar uma análise minuciosa, mas qualquer dado perdido terá um impacto negativo na classificação geral. Dados faltantes. Equipe de projeto e o segmento Bitcoin TALK. Eles não acharam nada nesse segmento. Bandeiras vermelhas do Token FEG. Atualmente, não há bandeiras vermelhas no FEG token. Pontuação de desenvolvimento de Token FEG. O projeto FEG token tem dois repositórios de conta de fontes ativos. Não houve nenhum compromisso com qualquer uma dessas contas repositórios. Três observadores, sete estrelas, dois usuários mencionáveis, zero vulnerabilidade, nenhum compromisso nos últimos 28 dias. Atualização de áreas de repositórios, nenhuma estrela, sem observadores, nenhum usuário mencionável, sem estrelas de repositório. Pontuação de sentimentos do Token FEG. A pontuação do sentimento indica quão bem a comunidade em geral considera o projeto. Analisamos plataformas de mídia social como Reddit, Twitter, etc. para acessar se uma comunidade está falando positivamente ou negativamente sobre um projeto. Ou se eles estão mesmo falando sobre o projeto em tudo. Vamos lá ver a pontuação de sentimento. É uma pontuação alta, lembra lá? Pontuação mais alta que tem. Pontuação 7,83. E pode melhorar, tá? A comunidade da FEG pode ser mais atuante. Pontuação da comunidade. Aqui a gente vê que a comunidade pontuou 6,97. É o que eu estou falando. A comunidade pode pontuar mais. A comunidade do FEG Token, ela precisa ser mais participativa. Pontuação da comunidade do FEG em Token. Artigos de Reddit extremamente altos. Tweets de hashtag extremamente altos. Observadores de contas GitHub muito pobres. Então, a pontuação da comunidade indica como a comunidade é ativa. Eles estão escrevendo muitos artigos e se envolvendo em muitas conversas na web. Onde é gasto a atenção das comunidades cripto? Há tantas horas ao dia para passar escrevendo, lendo, pesquisando um projeto? Então, quanto deste tempo é gasto no FEG Token? Então, é importante que a comunidade fique atenta que tem que melhorar. Pontuação de conscientização do Token FEG. A pontuação de conscientização indica o quão bem o FEG Token é conhecido no fluxo principal. É tudo muito bom para um projeto ter um canal de discórdia, para ter mil usuários conversando o dia todo sobre o quão grande é o FEG Token. Mas, uma boa medida de longevidade é quão bem o projeto é conhecido pelo público em geral. Global, o FEG Token, este projeto, não é conhecido pela comunidade em geral. Se um projeto é novo e não teve muito marketing ou exposição, então, em geral, à medida que o projeto cresce, a pontuação de conscientização aumentará. Então, aqui, até mesmo dentro da própria comunidade FEG, precisa ter mais engajamento, precisa ter mais presença, mais o detentor do Token, o investidor, precisa defender mais o projeto. O projeto é excelente. O projeto tem uma possibilidade de crescer bastante, mas precisa de ter uma participação mais efetiva. Isso está sendo dito aqui pelo site. E a nota de conscientização, realmente, é a mais baixa de todas. É 1,57. Vamos analisar aqui. Pontuação de credibilidade. O score de credibilidade indica como é a credibilidade de um projeto. Tem um nome ridículo. É dirigido por um velho de 13 anos no porão deles. É apenas dois dias de idade e muito cedo para dizer. Destaque, auditoria de contrato aprovada e idade do projeto crescente, lançada em 4 de fevereiro de 2021. Credibilidade, nota 7. É uma boa nota, mas percebe que o Token tem muito para crescer. Vamos lá. Pontuação de volume do Token. A pontuação de volume é a mais simples de todas as nossas métricas. E, muitas vezes, a métrica de linha de fundo. Não importa o quão bem um projeto pontua nos outros fatores. Se ele está apenas mudando alguns milhares de dólares por dia em volume, há uma grande chance de você sair perdendo dinheiro. Um volume muito baixo nas últimas 24 horas. O Token FEG recebeu uma nota de volume também baixa. Vamos lá. Nota 2,7. Porque, realmente, tem pouco volume o Token da FEG. Ainda tem pouco volume. Aqui, o gráfico. Aqui vem a classificação da comunidade. 4 estrelas de 5 em 29 avaliações. Revisão de gravação. Beleza. Aqui vem dizendo... Várias pessoas deram depoimentos aqui. Aqui vem dizendo das notícias do FEG no Twitter. Então, assinante querido, o que você achou das avaliações do FEG Token? Eu, particularmente, achei muito forte. Você gostou? Ficou satisfeito? Você fez o seu investimento correto? Legal. Eu preciso te dar um recado. Esse vídeo tem caráter educativo. Nada que eu falo aqui vai servir para você comprar ou vender uma moeda. Em nenhum momento aqui é uma indicação de compra. É apenas um estudo de um Token que está bastante famoso. E agora você tem mais detalhes sobre o Token que você ou pensa em comprar ou já comprou. Comprar FEG Token, vender FEG Token, aumentar a exposição, isso é uma prerrogativa sua. Você vai fazer a partir da sua análise e sobre seus riscos e responsabilidades. Sempre trazendo para esse mercado cripto aquele dinheiro que não faz falta. O dinheiro do truco. Eu fiquei famoso. Que bom você me deixou famoso. E já tem um canal clonado. Copiaram a minha fotinha e botaram um número de WhatsApp pedindo ali para você mandar alguma mensagem. Não faça isso. Não sou eu. Eu já denunciei esse link. Já denunciei o canal fake. Você sabe quem sou eu. Você sabe onde me encontrar. Você sabe as minhas mídias. Você me encontra aqui. Nós vamos voltar a nos encontrar nas lives. Então o canal para falar comigo é no comentário do vídeo ou nas lives que a gente vai começar em breve. Então não mande mensagem pelo WhatsApp que aquele canal que está lá com o numerozinho não sou eu. Eu estou apagando, mas o fake é mais rápido do que eu. Então é um robô. Não dá para competir. O outro aviso é para você entender que quando eu trago para cá o valor do token, eu trago na hora que eu estou fazendo o vídeo. Então essa volatilidade é muito alta. O preço sobe, desce com muita rapidez. Então quando você assistir o vídeo, pode ser que as informações não estejam atuais. A razão é essa. O vídeo é feito num dia e você assiste em outro momento. A questão temporal é fundamental para essa variação. E sempre sabendo que o FAG token, por mais explosivo que ele seja, por mais bem colocado que ele seja, bem avaliado que ele foi aqui no vídeo, é um token muito vulnerável às variações do Bitcoin. Fica atento. Foi uma honra estar com você aqui novamente. Grato por você me emprestar o seu tempo, o seu bem mais precioso. É muito bom. É uma alegria saber que você está aí do outro lado comigo o tempo todo. Que está me apoiando. Que está compartilhando o vídeo, comentando, curtindo. Aproveita agora, se não é inscrito, se inscreve no canal, que a gente se vê no próximo vídeo. A gente se encontra por aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.